Aí são os campeões. Quem são eles? Vamos lá. Boa tarde, Nico. No último sábado foi realizado o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em Vitória Espírito Santo, onde dois dos nossos atletas de Governador Valadares foram campeões brasileiros de 2024. Rodrigo Novaes, campeão brasileiro Master Absoluto, faixa preta, e Ramiro Lúcio Teixeira, campeão brasileiro na categoria Sênior Branca e campeão Brasil Absoluto Branca. Equipe RZ, governador Valadares, no topo do Jiu-Jitsu Nacional, agora que vem o Mundial. Os dois são meus amigos, viu? Vocês que ficam aí... Vem lá, Bebiano? Vocês que ficam me perturbando aqui. Os dois são meus amigos, tá? É, vamos dar com os dois aqui. É, não dá nada não, né? É, o Bebiano sai 14... sai 15 horas, né? É, vamos ver se não dá nada mesmo. Boa tarde, Nico. Você nota mil? Minha avó Maria Socorro, que mora em Marilac, está pedindo um abraço. Vamos mandar um balança pra avó... é, socorro? Vó, socorro? Vó Maria Socorro, lá no Marilac, um beijo pra ela. É o Jean. Olha lá, tá com a faixa. Volta lá pra assustar o Lamonier. Olha só o avatar dele, mostra só o avatar dele. Olha lá, Lamonier. Oi, Nico. Aqui é a Suellen de GV. Queria te dizer que eu e minha família do Bairro Jardim do Trevo estamos ligados no BG, não perdemos nenhum dia. Suellen, não perde nenhum dia do programa aí, ó. Nenhum programa, né? Domingo não tem, não, Bebiano. Domingo eu tô descansando. Domingo eu tô só por conta de Jesus. Boa tarde, Nico. Hoje é o aniversário da minha princesa Júlia. Manda os parabéns pra ela. Sou a Leila do Bairro Cidade Nova, Santana do Paraíso. A Leila... Vamos mandar um balanço pra Cidade Nova. Vamos, Ivanique. Firme, tá acabando já. Balança, balança. Santana do Paraíso. Nossa, que preguiça que esse homem tem, Jesus. Boa tarde, Nico. Hoje é um dia de agradecimento especial. Ah, é? Vocês podem ficar em silêncio que eu tô trabalhando aqui? Senão vocês podem dar licença aí que eu sei terminar o jornal sozinho aqui também. É, está tudo enquadrado já? Pode ir, pode ir. Há exato 75 anos, minha mãe me trouxe a vida. Obrigado, dona Lourdes. Obrigado, doutor Murilo. E obrigado a minha família que sempre me apoiou nos momentos mais difíceis da minha vida. Sou o Cláudio Barbalho, da Ilha dos Araújos. Parabéns aí ao Cláudio. Tamo junto, Cláudio. Tá completando aí 75 anos de experiência. Olha ela toda trabalhada na fofurice. O Felipe Ribeiro que gosta, o fofurômetro foi lá em cima, né? Boa tarde, Nico. Sou a Maria José do Vale do Sol 2. Muitos parabéns pra minha sobrinha Lara, que hoje está completando um aninho. E parabéns pelo excelente profissional que você é. Eu? Ou muito? Sou sim. Ela falou? Erra demais. Quem não erra, rapaz? Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. E parabéns pelo excelente profissional que você é. Lê de novo aquela frase. Parabéns pelo excelente profissional que você é. Um abraço a todos da TV. Você, seu nota mil. Um abraço a todos da TV. Menos Lamonier e Evanique. Próxima. Olha ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Luciano do bairro Vitória, governador Vladares. Gostaria de mandar um beijo pra minha esposa, Terezinha, que fez aniversário na sexta-feira. Tá aí o Luciano homenageando a Terezinha na sexta-feira. Foi aniversário. Mas vale comemorar até hoje. É, o olho dela é esverdeadão, filho. A ela aí, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Nós não perdemos um programa. Se eu não posso perder, não. Mande um feliz aniversário pra minha enteada Roseli. Sou José do Novo Horizonte. Seu programa é nota. Mil obrigado a todos. Estamos ligados. Ô, Zé, um beijo pra você. Um beijo pra aniversariante. A enteada Roseli. E você pode fazer o café e o biscoito polvilho que nós estamos chegando aí. Olha ela. Ela apareceu. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Lourdes do Conjunto C. Hoje as homenagens serão pra mim. É isso mesmo. Pois faça aniversário. Você pode me parabenizar? Toda hora, Lourdes. E só não vou... Rapaz, falando nisso, eu vou lá no Conjunto C hoje. Três horas. Se ela tivesse mandado o endereço, ia passar lá. Hã? Não. Não, parabéns pra ela lá. Vamos cantar parabéns? Parabéns a você. Nessa data. Viva, Lourdes. Lourdes. Um beijo pra você. Fala pra ela mandar o endereço aí. Que eu vou lá. Dá um abraço nela. Não, se ela estiver lá, lá pras três e meia. Ah, ela toda trabalhada no estilo, ó. Na frente do espelho. Pra postar no Facebook. Oi, Nico, gatíssimo. Ela falou. Oi, Nico, gatíssimo. Xalão, Adonai. Adonai, xalão. Sabe que o cumprimento é assim, né? Segundo o com muito louvor e gratidão, o dono da nossa vida, o Senhor Deus. A ele toda glória, passando aqui pra desejar a todos uma semana abençoada. Nico, oi, é. Estou feliz. Sabe por quê? Não. Porque deitamos ontem e acordamos hoje. Oh! É mesmo! Pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sejamos gratos por tudo. E eu tive a impressão que eu não tinha acordado ainda hoje. É. Eu, Rize Barbosa, do Jardim, acima do Teoflotone. E minha sogra, Dona Maria, do Grão Pará, em Teó. Amamos você. Beijos, Nico. Beijo. Terminou, na namone. Beijo.